E por que peixinho, peixinho? Porque o meu pai também foi profissional, peixe, artilheiro do Ipiranga em 1940 pelo Campeonato Paulista. E o terceiro lugar no Campeonato Paulista de 40 foi a melhor campanha do Ipiranga, que ficou à frente de Corinthians, São Paulo e Santos. O esquadrão goleador, que teve Arnaldo Alves Garcia, o peixe, como artilheiro do Campeonato com 21 gols. Eu não tinha esse problema como tem hoje, que joga no meio do campo 4 ou 5, não. Quando o ataque ia para frente, ia o 5 para frente. Eu tenho a impressão que os times hoje jogam para se defender e não para marcar. Porque o tempo que se marcava gol. E filho de peixe, caiu certo, peixinho. Mas você não fez um gol de peixinho primeiro da história do Morumbi? Não foi por isso? Esse gol ficou apelidado de peixinho, porque eu já tinha o apelido, né? E foi como um meio mergulho. A crônica resolveu passar como gol peixinho, em vez de gol de mergulho, gol de peixinho. 1960, São Paulo versus o esporte de Lisboa. Doze minutos de jogo. É, então. O peixinho na vila você ficou quanto tempo? Dois anos. Você ficou pouco, peixinho. Fiquei pouco, mas... Sabe, eu queria jogar, né? Eu estava no banco, mas eu queria jogar. Eu fui comercial, né? Foi quando o Dorval voltou de Avedianeda? É quando ele voltou, sabe? O Dorval jogou a vida inteira no Santos. Logicamente que ele ia retornar na minha posição, né? E eu estava com 26 anos, falando, eu preciso jogar mais, né? Mas o que quer dizer que o teu pai chamava Peixe? É, o apelido, né? Sim, mas que jogava muita bola na Várzea. Não. Jogou no Santos, jogou no Palmeiras, jogou na América do Rio e no Ipiranga, onde iniciou. Ô, mas que isso, então o Peixe era mesmo um currinho batá, hein? Porque não era jogador de Várzea, era jogador mesmo de time grande. Bom, na Várzea ele deve ter jogado também, né? Mas ele era grandão. A foto eu vi uma vez e você baixinho, pô. Não, ele é um pouquinho mais alto que eu. É que faz tempo que você não me vê. Em vez de eu encolher, eu estou crescendo, rapaz. Eu, ao contrário, estou encolhendo. O teu pai está vivo? Não, não. O meu pai faleceu faz uns oito anos, né? O Peixinho, eu lembro, então. Ferroviária, Santos, São Paulo, comercial. O que mais, vai? Quais os times que você defendeu? Curitiba. Curitiba eu joguei mais na Europa pro Curitiba, porque o Mauro era o treinador, entendeu? Eu joguei com o Mauro no São Paulo, no Santos, e ele foi meu treinador no Curitiba. Depois joguei na Venezuela, no Deportivo Itália, e servei a minha carreira em Toronto, no Canadá. Um abraço pra você, Peixinho. Você é demais, viu? Um grande abraço e obrigado, em nome de todos os jogadores veteranos e velhos, o nosso muito obrigado de coração, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Peixinho. Obrigado, Peixinho.